e Buenas, começando mais um podcast estação vinte e nove do Paralelo vinte e nove, eu sou o José Mauro Batista, o meu colega Rodrigo Dias e a gente tá recebendo hoje o vereador Ademar Pozobon, salvo engano, Ademar é o gênio Pozobon, né? E a gente vai bater um papo aí com a gente tem trazido vereadores aqui, não é mesmo Rodrigo, né? De vários partidos, enfim, pra um papo descontraído, né? Rodrigo faz os reclames aí pro nosso canal, né? Tá bem, então, bem-vindo então Ademar, aqui não tem cerimônia, né? Aqui é Ademar mesmo, não tem vossa senhoria, vereador, então seja bem-vindo ao nosso podcast. E pra quem está assistindo, a gente pede então que sempre curta, compartilhe, né? E mande pro seu amigo, pra irmã, pra tia, pra mãe lá nos grupos do WhatsApp, o nosso canal do Paralelo 29 no YouTube, no Spotify. E agora então, né? Passa a bola aqui pro Zé Mauro, pra nós iniciar essa partida aí com Ademar, que vai ter um bom bate-papo hoje. Perfeito. Bom, primeiro pra dar uma esclarecida sobre quem é o nosso convidado, né? O Ademar é vereador em Santa Maria, pelo PSDB, foi empresário da noite e bastante conhecido, né? Teve empreendimentos na noite, trabalha com a causa dos autistas, principalmente, né? E enfim, e é irmão do prefeito Jorge Pozzobon, pra não esquecer. E eu já vou começar com a pergunta. Ademar, qual as suas, quais as suas pretensões futuras no PSDB? Buenas, então, se não vamos dizer bom dia, boa tarde, nem boa noite, né? Porque vão ouvir nós aí. Perfeito. Eu sei da audiência desse canal aqui, é um prazer, Zé Mauro, Rodrigo, Rodrigo, que eu tive o prazer de conviver bastante tempo na Câmara de Vereadores lá, né? E o Zé Mauro, amigo de vários anos, não vamos dizer os anos, porque vamos nos chamar de velho, né? Vamos nos chamar de velho, exatamente. Mas é algum tempo que a gente tem essa relação de amizade, muito antes de eu me tornar homem público. Pois bem, Zé Mauro, fazer uma correção, tu disse que eu sou irmão do prefeito, na verdade, ele é meu irmão, né? Ele que é mais novo, mais novo de idade, mas mais velho na vida pública. Então, nós, a gente sempre respeitou essa hierarquia, mesmo sendo mais velho, né? O Jorge tem sempre a preferência. Então, eu acabo deixando os meus desejos depois das decisões dele, né? Então, ele decidiu ser vereador, foi ele primeiro, eu só entrei quando ele desistiu de ser vereador, aí ele se tornou deputado estadual, posterior prefeito, e eu concorri a deputado estadual agora, porque ele não foi, ele resolveu permanecer os dois mandatos como prefeito, e daí eu coloquei meu nome à disposição pra deputado estadual. Agora, muda um pouco o cenário, porque eu também dependo do que ele vai decidir, né? Se ele for concorrer a deputado estadual, a preferência vai ser dele, né? Se ele não concorrer, eu vou, vou colocar mais uma vez o meu nome à disposição. E também tem a hipótese dele concorrendo a estadual, eu, eu concorrer a federal. Uma dobradinha. É, mas isso são coisas que a gente planeja hoje, não quer dizer que seja isso no futuro, né? Eu sempre penso assim, Zé Mauro, eu vou falando bem no, perguntar hoje, chegar lá e conversar com a minha mãe, ela quer que a gente saia da política, né? Que ela, ela odeia quando pega num, num comentário no Facebook, alguém nos ofendendo, não é criticando, a crítica faz parte. E acontece muito nas redes de vocês, né? Tem, e aqui eu vou aproveitar o canal, assim, a dum babaca, cara, um cara que num post meu, com a minha família, que é o esteio de tudo, meus pais, jamais usei meus pais ou meu filho autista pra, pra buscar voto, é amor e a gente demonstra esse amor nas redes sociais, né? O amor verdadeiro e um babaca vai lá e diz que eu tava fazendo aquilo que é ano eleitoral. Não, não pode postar uma foto com pai e mãe que vai. Quando eu digo assim, e as pessoas acham que a gente, quando é homens e mulheres públicos. E tu responde, Andemar? Você responde? Está o meu jornalista aqui, eu digo que o meu jornalista predileto, ele diz que é o único, né? O Jefferson Cabral me pede pra não responder. Não, não responde, não dá. Mas tem horas, Zé Mauro, que as pessoas precisam ouvir. Porque tu não pode só receber ofensa. Claro, ele fez uma ofensa pública e eu não ofendi, mas disse umas verdades no privado, né? Se não, eu não consigo dormir. Porque assim, as pessoas, ah, esse cara é público, esse cara precisa de voto, eu vou dizer o que eu quero, né? Aconteceu isso com uma menina, e daí não vou dizer o nome dela, minha amiga, chamou o doutor Farré numa rede social de ladrão, né? O doutor Farré processou ela e ela foi me pedir ajuda e eu disse, tá, mas ele é ladrão? Não, não é, mas eu, então as pessoas atrás de um teclado, atrás de um computador. Ganho coragem. Criam um goracho, né? Isso a gente vê aí, quando começamos a tomar atitude, a processar essas pessoas, porque assim, ó. Tu já processou muita gente aí. Sim, teve um episódio aí que as pessoas me acusaram de ter furado a fila no USMI, né? Uma situação de emergência do meu filho, um dos meus filhos, o Giovanni, não, que é o doutor. Sim, sim. Ah, então aquela situação ali eu tive que processar porque eu fui inocente, né? Sim, sim. Eu só retirei o processo do hospital, né? Porque eu acho que o hospital ajuda muita gente, cuida de muita gente. Só pra lembrar essa história, ele teve um problema, não sei o que que houve com ele. Ele trabalhava no comércio ali numa loja ali na Acambamento. Sim. E a senhora, dona da loja, né? Dona Sueli me ligou e disse, ó, o teu filho tá passando mal aqui, meio desmaiou aqui. Eu peguei o carro e fui lá urgente, né? Botei ele pra dentro do carro e levei ele ali na... onde é o Edomor, ali na... Não é Caúso ali, né? Perto do Castelinho ali? Isso, do lado do Castelinho, sim. É, fugiu o nome agora aqui, né? Levei ele ali, né? Os médicos atendem, olha, ele tá com uma apendicite estourada aqui, inflamada e cirurgia pra... Urgência. Urgência. Correu pro USP. Antes disso, eu disse, doutor, qual é o procedimento? Ó, tu tem plano, ele tem plano de saúde? Não, não tem. Tem que ser pelo SUS. Então tá, eu vou encaminhar pro USP. Eu, doutor, mas não preciso passar lá pela... pela Secretaria de Saúde do município. É questão de urgência. Pela triagem. Tu não pode... Tu não pode nem tirar esse teu filho agora, eu tenho que botar ele numa ambulância e mandar pro USP. E o médico que estava atendendo ele, é atendido o USP também. Então, ele fez todo o procedimento. A entrada no USP não fui eu que fiz. Foi a minha ex-esposa que não carrega nem o meu sobrenome. Não carregava mais o meu sobrenome. Então, em momento algum foi usado política, em momento algum foi usado... Foi tudo um ato médico. O médico disse e diz, é pra salvar o teu filho, não tem tempo pra fazer nada. E na hora da preocupação ali, né, Edmar? Nem tem tempo pra se assinar uma situação. É, eu sei que é difícil furar fila aí. Eu tava vendo, não é bem assim. É o que acontece, Zé Mauro Rodrigo? Na época eu era presidente da Câmara, foi 2017 isso. Foi o primeiro mandato? Não? Não, não, já era o terceiro mandato. Mas eu era o presidente da Câmara e era irmão do prefeito. Sim. Infelizmente, uma moça que está até hoje, daí não vou dizer o nome, porque eu me recuso dizer o nome dela, que é funcionário do hospital e tem ligação com o partido político. Ela sim. Ela que fez essa... Daí me disseram, ah, tem que processar ela, tem que processar o hospital e nós até alinhavamos pra esse processo, mas depois assim a gente vê o caos que é a saúde, o quanto o hospital se dedica e por causa de uma pessoa irresponsável, né, com ideologia partidária diferente da minha, fez tudo isso de novo. Então, aí quando as pessoas começavam a fazer essa falsa acusação, a gente começou a processar pra mostrar que nós estávamos certos, né? Ademar, a gente tem conversado com os vereadores que vêm aqui sobre as brigas na Câmara, nesta legislatura, né? Ela é bem dividida. Foi a legislatura mais breguenda da história de que eu participo. E tu és vereador desde dois mil e doze. Nove. Dois mil e nove, perdão. Entrei em dois mil e nove. Exato, exato. Então já tem aí algum mandato pra... Porque o que que acontece... O que que ocorre então pra essa briga? Acontece o seguinte, as pessoas hoje, né, alguns colegas não aceitam não, né? Acham que são donos da verdade e principalmente uma das coisas que me deixa muito chateado é quando o voto é diferente de outro e esse usa a rede social pra detonar aquele... Ah, o Zé Mauro e o Rodrigo pensam assim, o Ademar pensa diferente. Aí o Ademar faz um voto, o Zé Mauro e o Rodrigo vão pra rede social, ah, meu colega vereador foi contra isso, contra aquilo. Mas, Ademar, isso tem a ver com essa polarização política nacional? Sem dúvida. Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Eu posso, claro, não é, mas uma das coisas que me prejudicou na campanha pra deputado estadual foi essa polarização. O meu partido apoiaria no primeiro turno a senadora Simone, né? Sim. E daí isso não se prejudicava muito, que as pessoas, as mais politizadas, elas queriam uma oposição. Elas não aceitavam tu dizer que tu era meio termo, ou tu é Lula ou tu é Bolsonaro. Sim. Nem que o PSDB tivesse uma candidatura própria também... Não, não interessava pra, pra, pro eleito. Aliás, isso inviabilizou, inclusive, as candidaturas do PSDB, né? Sem dúvida. Em outra época, se não houvesse a polarização, os partidos teriam, né, candidaturas, os outros partidos teriam candidaturas mais tranquilas. Eu, eu digo que o nosso PSDB nacional, em algumas vezes, ele peca, né? Porque quando nós temos um nome forte, alguém não abre mão de... E foi o que aconteceu, já tinha acontecido... Quem era o nome forte, na tua opinião? Quando... Essa eleição passada. Mas, resgatando um pouquinho do passado, quando surgiu o nome do Aécio Neves, que era, na época, não tinha nada contra ele, assim... Era unânime ali. Era unânime, aí os mais antigos do partido não deixaram ele concorrer. Concorreu, se eu não me engano, o Serra no lugar dele, ou o Alckmin, alguma coisa assim. Aí, não conseguimos eleger. E agora, pra mim, sem dúvida nenhuma, Eduardo Leite era um nome que poderia ser uma terceira via. Ah, vai ganhar de Lula, vai ganhar de Bolsonaro? Isso a gente não sabe. Mas, seria o mais próximo pra fazer uma frente pra esses dois candidatos, na minha opinião, seria Eduardo Leite. E, Admar, né? Com a experiência que já tem de vereador, né? O trâmite interno da casa legislativa ali, da casa do povo. Esses vereadores, tem alguns que são mais polêmicos, alguns com a posição mais acirrada. Você acredita que eles acreditam mesmo naquilo que eles estão defendendo e falando, às vezes, ou é por a questão jogo pra torcida? Eu, até eu ia fazer, eu ia fazer essa fala na tribuna agora esses dias, porque assim, ó, eu já tô calejado. Desde 2008, o ano eleitoral é sempre a mesma coisa, né? Quem tá fora faz milagre. E como, porque assim, ó, eu, eu, eu tenho, só acontecia quando nós era criança, né? Tu ia chegar numa, numa guria, em vez de tu falar bem de ti, tu dizia, ah, aquele cara que não presta. E é o que acontece hoje, né? Quem tá lá fora, ah, eu, se eu for vereador, eu vou fazer isso, vou fazer. Nós temos colegas hoje, que são meus colegas, eu não vou falar o nome, que quando era um candidato, ah, eu vou resolver aquele preste da Câmara, vou terminar com aquela obra. E não é assim, tu chega lá e chega aí. E está acontecendo agora com os nossos colegas, eles estão, são, é, porque a oposição, e isso o Jorge, em 2017, quando ele foi o primeiro ano na Câmara lá, ele disse, ó, eu quero que a oposição me ajude. Quando a oposição fala, aponta alguns erros, a Prefeitura vai e faz, né? Agora, esse tipo de oposição que tá tendo, raivosa, né? É só pra desconstruir, por quê, né? Pois é, me lembrando da relação Câmara-Prefeitura, né? Eu, eu volto pra questão, relação dos irmãos, irmão prefeito e irmão vereador, né? É, teve aquele projeto polêmico aí, é, recentemente sobre o, a questão do aborto, de eu vi o, o coração do feto ali, em caso de estupro e coisa e tal. E a gente, o Jorge esteve aqui, é, assim, ó, é, por exemplo, o Jorge teve uma posição muito clara ali de vetar quando viu, né? E na primeira votação do votasse a favor do projeto, né? Vocês não, não, não conversam as coisas? A gente sabe que o Jorge achou, ó, bá, não custava um telefonema, quem sabe? Assim, ó, Zé Mauro, vamos dizer que, e eu sempre digo, assim, só pra deixar bem clara a pergunta, assim, ó, né? Como teve esse caso, em alguns casos polêmicos, vocês não conversam, os irmãos? Não, sem dúvida, o Jorge é... Olha, o que que eu faço com esse projeto aqui? Ele, ele é mais novo na idade, mas a experiência de vida pública que ele tem e, 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 nesses meus quase dezesseis anos de, de vereador, ele nunca me disse, ó, vota sim ou vota passado e sempre que eu tenha alguma dúvida, eu ligo pra ele. Nessa passou em, passou em... O que que acontece, Zé Mauro? Eu, e isso já falei na tribuna e falo sempre, se alguém me apontar algum erro meu como homem público, eu renuncio na hora, né? Porque eu tenho maior respeito pelo sobrenome que o meu pai me deu, né? E os ensinamentos que ele me deu. E esse não é um erro grave, mas só é um erro. Eu cometi um erro, né? Eu não liguei pra ninguém e e e tá aqui o Jefferson da minha assessoria, que eu tenho cinco assessores, nem com eles eu conversei, foi assim a a vereadora Roberta Leitão, né? Que era a autora do projeto, né? Nós estávamos ali em formação da mesa, troço e ela conversou e eu assim, ó, não deveria ser, mas me deu um branco, me deu um branco e eu acabei fazendo esse voto e é uma, e a repercussão que deu dentro da minha casa, tinha cobrança que a minha filha me fez, as colegas, a minha esposa, assim, ó, falando assim bem no porco, que cagada eu fiz, cara? Sim. Que cagada eu fiz. Quase te mandaram embora da casa. É, não chegou a esse ponto. Não chegou a tanto, mas assim, as cobranças foram grandes da minha família, de eleitoras minhas, de pessoas que eu tenho um carinho muito grande e também das pessoas que não votam na agenda, que aproveitaram esse momento, aí, ó, o arrependimento verde, né? Nós precisamos corrigir, né? Porque eu acho que a coisa mais bonita que tem é quando a gente reconhece que tá errado e eu reconheço, eu falei publicamente, eu fiz um vídeo, né? Explicando que eu tinha errado, errei e tanto que depois eu construí com demais colegas pra nós votar, daí foi um trabalho meu, junto com o vereador Alexandre Vargas, que era o líder do governo, pra convencer aqueles colegas que no primeiro momento teriam votado junto comigo, né? A favor. Então, foi isso que aconteceu, um erro, né? Que eu tenho certeza que não vai se repetir mais. Perfeito. Admar, sobre a questão, né? Defensor do autismo, né? Sei que tem diversos já leis e projetos nessa área, durante o mandato, queria que pudesse, né? Falar alguma coisa também, né? Sobre essa questão, a gente sabe também que tem um filho que volta e meia, você traz na tribuna, né? O Henrique trabalha lá no mercado Pozobon? Copete. 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 Mercado Copete, né? Então, eu queria que falasse dessa bandeira que defende muito, né? Com o Alvitez lá na Câmara, aqui em Santa Maria. Rodrigo, então assim, ó, o Henrique hoje tem 28 pra 29 anos, agora em junho, julho ele faz 29, né? E eu estou no parlamento há 16. Então, quer dizer que essa minha luta é, não é uma luta política, ela é uma luta que eu já tenho há 29 anos. E com o Henrique eu aprendi muito, tá? E com o Henrique, graças a Deus, todas as vezes que eu precisei de um tratamento, mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu tinha um suporte do meu pai, né? Então, o Henrique nunca dependeu, ficou sem algum tratamento por falta de dinheiro, porque é um tratamento caro, né? E o que que aconteceu? Quando as pessoas descobriram que eu tinha um filho autista, começaram a bater no meu gabinete. E daí, tu pega. 90% das mães que batem no teu gabinete são mães sozinhas, porque os pais não aguentam a pressão e... Semana embora. Semana embora. 90% dessas pessoas, elas não têm condições financeiras de bancar um tratamento. E daí a gente começou a buscar ajuda. Daí que veio a ideia, né? Isso já no... Quando o prefeito era o Schirmer ainda, né? Eu cheguei pra ele, o prefeito, nós precisamos um local pra fazer o centro de referência do autismo. Aí é onde tinha centro, eu fui conhecer, fui aqui pertinho em São Cepé, né? Tem o... Lá tem um centro bom, né? Bom. São Gabriel tem um que eu não conheço ainda, mas quero conhecer. Mas o que é referência no Brasil, não é? No estado é o de Pelotas, né? Que foi o Eduardo Leite que começou quando era vereador em... Em Pelotas. Em Pelotas, com a Associação das Mães, depois ele virou prefeito e hoje o centro de referência ao autismo lá no... Em Pelotas é referência no Brasil. E daí mandei como sugestão pro prefeito Schirmer, não... Não atendeu, daí entrou o Jorge, tipo, ó, agora entrou meu irmão, né? Vai... E realmente ele cedeu daí a... O local é ali na... Antiga foi a Secretaria de Desenvolvimento Social, ali na... Professor Teixeira, diagonal com a máquina, né? Sim, ali na perto da locomotiva, né? Isso. Então, Ademar, quantas pessoas autistas, hoje se chama espectro autista, né? É. Números nós não temos, mas é bastante. Na cidade não tem esse número. E Ademar, da tua época, né? Já vinte e vinte e nove anos, né? Pra hoje, era muito difícil com as informações, né? O tratamento... Tanto é que o Henrique foi diagnosticado com nove anos, tardiamente, né? Porque quanto mais cedo... Diagnosticar, melhor, né? Sim, daí tu começa os tratamentos certos. O Henrique foi com nove anos, né? Mudou muito, mudou muito. Aí, então, só pra concluir o negócio do centro, como é um processo demorado, né? É um projeto, precisava de dinheiro. A casa ali, como ficou muito tempo fechada, ela estava muito estragada, só que nós temos uma lacuna, não tem o centro e tem milhares de crianças aí esperando atendimento. Por que que não tem um censo em Santa Maria, ou seja, a prefeitura, ou alguém fazer assim pra... Pra ver quantas pessoas tem nessa... Com essa... Com essas... Com esses movimentos que nós estamos fazendo aqui, certamente vai ter. Já tem uma estatística que começou lá que cada cem crianças... Hoje, cada cem crianças que nasce, vinte e seis são autistas, né? Vai ter, agora nós vamos ter esse controle. Já tem a síndrome Mededal aí, já tá tendo esse controle, né? Então, pra não, enquanto não sai do papel, né? Na fase de projeto, esse centro, o que que nós conversamos com o prefeito e com o nosso procurador jurídico, Guilherme Cortez? Vamos propor um convênio com alguma entidade, né? Pra que essa entidade possa atender. Quem se credenciou pra atender foi a PAI. Eu ia te perguntar isso aí, a questão da PAI, como é que tá em Santa Maria? A PAI hoje eu posso te garantir, Zé Mauro, tanto é que eu sou um defensor e um propagandista da PAI, eu fui o vereador que mais destinei emenda impositiva pra PAI, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho fantástico que ajuda o município, né? Então hoje, com esse convênio que a PAI tem com o município e com o governo do estado, que também nós participamos da intermediação, eles estão atendendo entre os dois convênios mais de 130 autistas. Tinha uma fila grande de espera lá, que agora essa fila tá andando, diminui, porque também tem esse detalhe, né? O autista, ele é hoje autista e ele vai ser autista até morrer, não tem, não é dado alta de um tratamento, ele é um tratamento contínuo, né? E hoje, inclusive, com o avanço dos conhecimentos, né? E do estudo desse espectro, inclusive, está se descobrindo pessoas com 40 anos que viveram toda a vida e não sabia que tinha autismo. Eu sei a história do juiz, né? Não sei se São Paulo, Rio, que ele foi, ele é juiz de direito, né? Ele foi diagnosticado com autismo com uma idade, depois que ele tinha passado o concurso, eu acho. Muitas pessoas que convivem entre nós hoje podem ter... Porque há diversos tipos de autismo, né? Tem, não sei, mas explico, tem o leve... É por grau agora. É por grau um, dois e três. O Henrique... O Henrique é um. É um. É o mais leve. A dificuldade do Henrique é a coordenação motor. A inteligência dele, tanto é que ele fez até o segundo grau, terminou o segundo grau, sempre passando por média, nunca pegou recuperação, mas a letra dele, tu não conseguia entender, tu. Ele escrevia de manhã, não conseguia ler de tarde. Mas a cabeça... Se você pegar, dar o número do celular pra ele hoje, daqui três meses, pergunta o número, ele vai te dizer o número. Então, de futebol, ele sabe tudo. Pois é, ele, inclusive, o ano passado, né? Quando é que foi que saiu o Soares? O ano passado. O ano passado, né? Ele, né? Ele, ele, ele fez uma... Ele fez uma... Ele só produziu um vídeo, né? Um vídeo, né? Pedindo a camisa do Soares. Pedindo a camisa do Soares, né? Pra doar, pra causa, né? Isso. O que que acontece? O Grêmio lançou essa... Essa... Esse apoio à causa do espectro autista jogando num jogo do campeonato brasileiro contra o Bahia, com o fardamento preto, com os números e a abraçadeira do Soares. Mas com as logomar, com o quebra-cabeça, né? Sim, sim. Que é o símbolo do autismo. E aquilo ali incentivou. E o Henrique, na verdade, ele queria duas camisetas, né? Uma pra coleção dele, que ele hoje deve ter em torno de mil camisetas lá. A minha esposa disse, ó, nós vamos ter que construir um quarto só pras camisetas do Henrique, né? Só a camiseta do Grêmio. Não, ele tem... Só não tem do teu time. Só não tem do Inter? Só não tem do teu time. Vou dar uma camiseta pra ele, de presente. Por incrível que pareça. É só do Inter que ele não tem. Mas ele tem de vários times brasileiros. Brasileiros, internacional. Ele tem... Assim, eu não sei dizer o número exato, mas passa de mil pelo volume que tem lá. E tem camiseta antiga, raridade, assim, também. É assim, ó, eu fazia coleção, Zé Mauro, eu ganhei muita camiseta de jogadores famosos aí, mas o que que acontece? Eu nunca guardei, eu usava. Eu ganhei uma do Daniel Passarela, zagueiro da Seleção Argentina. Da Seleção Argentina. Eu tinha 15 anos. Campeão do mundo em 78. 78. Nós somos velhos, hein? É, eu nasci em 65. Eu era bem criança naquela época. Eu tinha 13 anos. Então, se eu tivesse hoje guardado essa camisa aí, quando... Valeria um monte, né? E, demarque, tu... Vamos falar do futebol um pouco. Tu é gremista bem apaixonado, né? E o Jorge, por favor, é colorado, né? Vamos dizer, Zé Mauro, eu já fui fanático. Já brigou por gente. É, mas briga não, briga. Não, briga de garrafa. Sim, sim. Quando o Grêmio perdeu o campeonato pro Ajax, aquele mundial lá, eu fui parar no hospital. 94. 5. 95. 95, tu foste parar no hospital. Cara, mas deu um espasmo muscular, assim, um troço... Foi um jogo de manhã, né? Ah, sim. É, foi de manhã. De manhã. Sim, mas me endureceu todo o corpo, assim, parecia que eu ia morrer. E eu disse, cara, esses caras do Grêmio ganham um caminhão de dinheiro, não sabem nem que eu existo. Claro, gosto, vou no estádio, agora tô programando aí pra levar o Henrique no camarote do Autista lá, né? O camarote 52 lá, destinado. Gosto, torço. E hoje o que é a flauta? Brincadeira é a flauta. E assim, ó, eu tenho um grupo, uma rede de transmissão chamado Colorados, aqueles amigos meus que sabem brincar, porque eu tenho amigos colorados que eu não dou a flauta. E quem já não sabe brincar, né? É, e o que mais é legal hoje é a corneta, né? Sempre foi, né? Com uma brincadeira sadia. Com uma brincadeira. Então, assim, ó, eu tenho... Quando eu mando mensagem... E se o cara reclama, eu pego e tiro ele da lista, né? Pra não... Não dá problema. Não causar constrangimento, que é a brincadeira sadia. Eu disse, cara, jamais eu vou ofender, porque uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é o Colorado, que é o meu pai. Pois é. Meu pai é colorado. Misturando os assuntos, né? Mas eu esqueci uma questão do autismo, né? Que é importante, assim, ó. A questão do preconceito. Tu já presenciou alguma situação de preconceito em relação ao Henrique? Já. Já, mas no passado. No início, preconceito, bullying, assim... E como é que seria a tua reação hoje? Presenciando uma situação dessa. A gente fica chateado, né? E hoje passa, né? Ele sofre no mercado algumas, não? Não, não. Não digo o dedo das pessoas, ele nunca sofreu. Muito pelo contrário, lá ele é acolhido, ele é... Esses dias, porque eu acabo fazendo compras ali, né? E quando eu tô ali, ele quer ajudar, quer, né? Eu disse, filho, ó, vai, vai trabalhar, deixa... E daí a menina, Céu de Mar, aqui o Henrique pode tudo, deixa ele... Então, não, lá ele é muito acolhido. Tanto é que dia 1º de junho ele faz aniversário de trabalho, né? Os colegas montam uma festa com bolo, tudo lá. E hoje ele se tornou um funcionário mais antigo, né? Já passou vários colegas e ele continua lá. Vai fazer nove anos de mercado agora, dia 1º de junho. Andemar, eu vou te fazer uma pergunta da Câmara. Agora, a gente vai varindo entre assuntos sérios, né? Mas assim, ó, a gente perguntou pro vereador Waldir, que é o primeiro que veio aqui, depois de entrar em discussão o projeto da questão do reajuste salarial, do aumento, enfim, pra próxima legislatura, né? Qual a tua posição sobre este projeto? Pois bem, sempre é um projeto polêmico, mas é o que precisa ser dito. Eu não tenho uma bola de cristal pra saber se eu vou ser eleito ou não, né? Na eleição. Então, é se dizer, ah, tu tá votando no teu salário. Claro que não. Nós, vereadores, dessa legislatura, nós vamos votar para o salário da próxima legislatura. Da próxima. Eu sou favorável, né, Zé Mauro, porque assim, e as pessoas que mais criticam são aquelas que vão lá no gabinete te vender risoto, te vender galeto, te vender rifa, ajuda pra isso, pra aquilo. Ah, vereador não pode ganhar bem, mas vão lá. Ademar, essa questão dos pedintes na Câmara, né, tem uma ideia de quanto do salário de um vereador vai nessa questão? Se tu fosse... Porque tem gente que vai pedir pra pagar luz, água, isso aí, historicamente ocorreu. Se tu fosse dar dinheiro pra todo mundo que pede lá, nem se tu ganhar 100 mil por mês, tu não... Ia ficar no negativo. Ia ficar negativo. E não é assim, né, vereador não... Eu, sem falar nomes aqui, eu tenho hoje um cara que se tornou meu inimigo, porque eu disse isso pra ele. Vereador? Não, não. Ah? Um eleitor. Ah, eu votei em ti, agora tu tem que me dar dinheiro pro meu time de futebol. Cara, eu não fui eleito pra distribuir dinheiro, eu não sou uma instituição financeira. O que tu precisar politicamente pode contar comigo, agora se tu quer dinheiro, tu tem que ir no banco pedir. O cara ficou bravo. Porque assim, ó, a gente ajuda, principalmente assim, ó, chegou um rapaz que é paralímpico aí, a cadeira dele tava detonada, não tinha condições, eu puxei uma vaquinha, né, pra ajudar ele, é uma causa nobre, o cara precisa, aí o cara competindo aí, mas esse negócio de pagar a luz, pagar a gás, né, um troço que tinham parado e pedia agora esses dias, se já for pedir auxílio funeral, as funerárias tem uma vez, cada dois meses aí uma funerária faz o serviço fúnebre, né. Então, tem pessoas que fogem um pouquinho do limite. Agora, é legítimo um risoto comunitário, assim, essas pessoas pedirem ajuda, isso aí é normal, né. Então, mas lógico, se tu for dar dinheiro pra todo mundo que entra num gabinete pedindo dinheiro, se tu ganhar 100 mil, termina negativo mesmo. Ademar, tu também tem uma paixão por Fusca, né, como é que é, por que que surgiu essa, né, essa tua preferência pelo Fusca? É que eu andei três anos com um Fusca que poderia ser, ele poderia trabalhar naquele desenho dos Flintstones, Flintstones. É isso, amigo. Fusca não tinha assoalho. Um dia eu perdi até a bateria, tive que parar pra recolher a bateria. Mas de onde saiu esse Fusca? Esse Fusca, ele era abençoado, né, o pai comprou ele de um padre lá da, que era da igreja de Santa Catarina. E eu... Mas só muitos anos. Ah, muitos anos, muitos anos. E eu não entendo, Zé Mauro, porque, assim, se não tem dinheiro, é uma coisa, né, mas tinha dinheiro. Eu andei três anos com esse Fusca sem assoalho e sem freio. Às vezes eu tinha que botar na quina da calçada pra... E eu fico, assim, ó, tentando imaginar por que isso, por que, né, não era falta de dinheiro. Acho que era relaxamento mesmo, né? E apaixonei. Agora, depois do meu filho mais velho, o Guilherme, já adulto, agora, ele comprou um Fuca, que era a coisa mais linda. Daí nós chamava de Herve, né? Tu tem Fusca hoje? Hoje não. O meu último carro da... Agora era uma Kombi. Que daí, sim, a mulher disse, ó, tu escolhe a Kombi ou eu, né? É que tem associação, ela botando muito dinheiro. É que a associação é Fusca e Kombi, né? É Fusca e... Kombi e Brasília, né? E derivados, né? Do motor a ar. E eu faço parte de duas associações, né? A do Fusca, amigos do Fusca e da VASMA, que é a Associação de Veículos Antigos. Ah, de veículos antigos. Agora não é tão antigo, mas eu tô com o Admóvel, né? Que é uma novidade. Eu tinha o gabinete móvel antes, né? Aí nós ficamos um tempo sem utilizar, porque daí eu tinha só o carro particular e eu adesivar o carro particular, eu não tenho mais vida privada, né? Sim. E agora nós adquirimos uma SENIC 2003, muito inteira, né? Do Neymar, artilheiro do futebol veterano e colorado, que nem tu, assim... Falar em colorado, tu, Rodrigo? Eu sou gremista, sou gremista. Já tirei umas flautas do Zé ali agora, quando sair o galchão aqui, né? Eu acho que eu vou... Nessa lista aqui que eu tenho, vou botar adicionar o Zé, né? Então agora nós compramos a SENIC, né? Que é a Admóvel, que já tá percorrendo as ruas da cidade aí, né? Em busca das demandas aí, pra atender o nosso eleitor. O Fusca, tem ideia de quantos Fusca tem na cidade? Na nossa associação, lá em torno de cento e poucos. Mas é bastante, é que nem todo mundo... Circulando aí, tem bastante, tem bastante. A gente que gosta, né? Tu presta mais atenção, né? Quem não dá bola, agora tu que gosta, assim... Tu vê, chama atenção, uns bem incrementados, uns ajeitar. Tem um aí que eu não sei como que anda, né? De tão rebaixado que é, né? Mas é lento, é lento. E avançando, Admar, também na questão agora, indo pra um outro ponto também, né? Foi empresário da noite, né? Já um tempo atrás. Antes de entrar na política, não sei se conciliou na época política e à noite. Aí eu te pergunto, primeiro estabelecimento, acho que foi o ponto de partida, isso. E a gente quer que conte um pouco dessa experiência da noite, né? Alguma história curiosa, inclusive, aí... Uma história de... Casou os amigos, separou os amigos. Sabe que até hoje, seguido eu encontro pessoas, né? Casais que de... Ah, casei lá na tua boate, né? Pessoas que eu nem lembrava mais, né? Mas foi uma época muito boa. Eu nem pensava em ser político na época. Eu abri lá em 99, 1999, meu sócio, Quinzinho. Quinzinho era a dona do prédio. E tudo começou porque eu tinha a distribuidora Vermelhão da Sete. Que daí... O Vermelhão da Sete era um nome fantasia da empresa do meu pai. Sim. E o meu pai daí comprou na frente do Glione lá. E foi pra lá. E eu fui junto. Aí, lá, eu atendi o público. E os clientes chegavam lá. Bah, Neymar, vocês saíram lá da rua Sete. A gente tem que atravessar a cidade pra... Pra comprar. Porque não bota um ponto de venda lá. E isso foi me incentivando. Pai, eu vou botar um ponto de venda lá. E saí da empresa do pai e botei lá. E daí criei o nome da empresa Vermelhão da Sete. E eu tô lá atendendo. E o Quinzinho, nós éramos muito amigos do futebol, né? Ele chegou pra mim e disse... Ah, me consegue uns freezers e umas mesas aí? Eu vou botar um bar lá no meu prédio. Eu disse, cara, se eu tivesse freezer e mesa aí, eu botaria também. E ele disse, mas tu tem essa ideia? Eu tenho, mas falta coragem. E daí você juntou um corajoso e o outro que queria. Juntamos ali e falou... Aí eu me lembro... Nossa, ele tinha um Vectra 97. Dois anos de uso. Nós fomos no mercantil de São Paulo. Financiamos 50% daquele Vectra e começamos o Ponte de Partida. Por que Ponte de Partida? Porque a ideia era fazer um happy hour e o pessoal ir pra noite. Ponte de Partida. Faz ali e vai... E vai pra outros lugares. E vai pra outros lugares. Mas acabou o pessoal ficando ali. Acabou virando uma boate, né? Nós trazer grandes bandas aí e a banda... Eu lembro da propaganda da banda Barbarella. A banda que mais nos deu o retorno, assim. Tanto que nós fizemos o contrato com o seu Ivo lá uma vez por mês. Barbarella, casa cheia. Lotada, lotada. Era assim a... Não tinha lugar, né? E por que que fechou? Porque assim, como todo... E assim não foi o nosso. Eu acho que em Santa Maria, com exceção do Ponto de Cinema, né? Que durou anos. O povo migra muito, né? Mudou de nome e levaram. Eu, em 99, eu abri e fiquei junto com Quinzinho até 2006. No Ponte de Partida. No Ponte de Partida. Em 2006, ele me fez uma proposta. Pra me vender a parte dele. E eu... Porque ele começou a fazer arquitetura, né? Não tinha mais tempo e coisa e tal. Daí eu disse, Quinzinho, o prédio é do teu pai. Se eu ter que comprar amanhã, depois o teu pai me pede o prédio, né? Então vamos fazer o seguinte. Tu me compra a minha parte. Daí eu vendi. Vendi a minha parte pra ele. Foi quando eu fui trabalhar na... 2005, não foi 6. Fui trabalhar na parte de telefonia empresarial. E daí ele tocou. E daí ele também não aguentou tirar um sozinho. E ele vendeu pro Nilvo. Ah, sim, sim. O Nilvo, que era dono da balária ali. Sim. Só que daí com o Nilvo, deu aquele incidente lá do segurança. Acabou matando um rapaz lá, né? E daí ele acabou... Que foi no Ponte de Partida ainda, né? Ponte de Partida. É. E depois agora, mais recente aí, cerca de uns 3 anos atrás, eu abri novamente o boteco original. Na Bozano ali, em Diagonal. Onde era o Garça? Do lado do... É. Sim, o antigo Garça. O antigo Garça. E daí agora o Garça tá um pouquinho mais pra frente e nós abrimos ali. E Ademar, tu desistiu da vida empresária da noite? Como é que é? É que assim... E quando eu abri esse segundo empreendimento aí, eu abri pensando nos meus filhos, né? Nos dois mais velhos, que é o Guilherme e o Giovanni. Porque daí era... Eles tocavam, né? Só que daí o que que aconteceu? O Guilherme, que é o mais velho, foi embora pra Santa Catarina. O Giovanni que ficou aí, ele não dirigia, só anda de moto, né? E daí acabava que eu tinha que fazer as compras, né? Eu tinha que fechar o bairro. Então eu tava trabalhando três turnos. E a minha sorte que eu vendi antes da pandemia, né? Sim. E aí a gente acabou vendendo. É a história mais curiosa que tu teve... Nós estamos nos aproximando, né? E a gente quer perguntar no futebol amador ainda. Isso, é. Uma última pergunta, tem que perguntar, né? Alguma história polêmica do... É, é uma história curiosa, curtinha assim, da noite, que tu lembre. Ah, sim, ó. A noite... Foi um período bom pra ti? Foi ótimo. Financeiramente é espetacular, né? 15... E aqui eu posso dizer que o erro foi só meu, né? Não guardei dinheiro, ganhava bem e gastava bem. Tu imagina, eu trabalhava numa empresa que o lucro era 15%. Aí tu vai trabalhar na noite onde o lucro é grande, né? Sim. Uma garrafinha de água mineral tu pagava centavos e vendia por... Andemar, eu vou te falar, eu fiz essa pergunta pro vereador Rudes, que foi o primeiro convidado do podcast, estreou, né? Eu fiz em relação ao modelo de negócio dele, né? O que que ele ganhava na casa noturna? E ele diz assim, olha, eu não vou revelar aqui, mas é... Eu pago pra ser vereador. É dez vezes mais que o de vereador, então ele ganha muito... Claro que o lucro... A diferença do lucro... Rudes era diferente. Claro, claro, claro. Não, mas é um lucro bom, satisfatório. Só que assim, ó, não é tudo que brilha é ouro, né? Mas dá pra enriquecer se quiser. Tu não vai enriquecer, Zé Mauro, porque assim, ó, é um período curto. Não é uma vida longa, assim, esse tipo de negócio, assim. Mas tem os incômodos também. Tem uma que me lembra agora, de tantas que aconteceu, uma professora, ela era negra, né? E ela perdeu o cartão. Ela perdeu o cartão e o cartão dizia, ah, se perdeu o cartão, tem que pagar, acho que era 50 reais, 100 reais, né? Na época. Na época. E em momento algum nós usamos de racismo, né? Até porque nós tínhamos funcionários lá, bem mais escuros que ela e sempre tratamos. E ela nos processou dizendo que nós tínhamos colocado ela em cárcere privado, que nós tínhamos usado de racismo. Então, isso aí nos deixava chateados. Tipo, outra situação foi entrar um rapaz, na época, com essas roupas de skatista, né? Boné virado, camisa regata, nada contra, mas eu acho que cada um no seu lugar. Aí ele quis entrar, o meu sócio não deixou, né? Foi lá e processo. Então, ganhava bem, mas incomodava bastante, sabe? Um dia eu cheguei num fórum ali e disse pro juiz, ah, vou botar uma barraca aqui, eu tô vindo toda segunda-feira aqui. Então, é uma balança assim, ó, será que... E sem contar, eu não conseguia curtir a minha família. Claro. E tem muito problema com segurança nessa área, né? É como tu falasse, o Nilvo, né? O que que acontecia? O que que acontecia? Eu dizia, eu orientava, eu... Essa parte era eu que cuidava. Antes de iniciar a noite, eu reunia todos os funcionários e dizia, nós estamos aqui pra proporcionar alegria e diversão pros outros. Só que é um local onde as pessoas consomem bebida alcoólica. Às vezes, elas não vão estar dentro de si. Elas vão beber e vão se transformar em outras pessoas. E nós não podemos ter agressões aqui, então eu não quero segurança batendo em ninguém. O cara aprontou aqui, retira ele pra fora. Não tem, deu problema, chama a brigada. Essa era a orientação, né? E a Edmar, né, trabalhou, né, trabalhou sempre com o público, na verdade. Trabalhou na noite e hoje na Câmara, né, que é trabalhar com o povo. É o mesmo tipo de incômodo? Ele se torna um pouquinho diferente, Rodrigo, por causa do consumo de bebida. O consumo do álcool, ele faz as pessoas... Antes de começar o programa, nós estávamos falando do machão e do corajoso atrás do teclado. É a mesma coisa, a bebida. Às vezes, o cara não tem a melhor das intenções, daí ele bebe e se perde. Então, a diferença é essa, né? E agora a gente se encaminhando pro final, né, do futebol amador, que... Eu chamaria essa pergunta. A Edmar, a questão do futebol amador, né, faz parte do time dos veteranos, né? Qual é a posição ali? Hoje eu estou só como presidente da Associação Figueira de Veteranos. Até agora, esses dias, eu era vice-presidente da FUVESMA, que é a que organiza o campeonato. Mas por eu colocar uma emenda impositiva como parlamentar para o pagamento das arbitragens, agora eu renunciei lá pra não ter conflitos, né? Estou há 24 anos lá na Associação Figueira, há 12 como presidente. E até o ano passado eu era treinador da categoria 55. Mas como esse ano é um ano eleitoral, eu preciso estar mais livre. Daí a gente colocou o André, o André Basques. E eu tenho esse envolvimento e consigo, no esporte amador, no veterano, aí, levar a causa do autismo. E dá muita pauleira no futebol amador, tranquilo. Como jogador, quando é que... Como jogador, eu nunca fui craque, mas eu era um centroavante que botava a bola na rede, né? Mas tu fez menos gols que o Pelégo. Ah, não tinha nem com o Marçal. Você era o goleador que fez mil gols aqui, né? Vitor Hugo da Casa. Vitor Hugo da Casa, esse já está beirando aí os dois mil. Eu lembro, para a gente concluir, o futebol amador de Santa Maria é mesmo a maior competição de futebol amador do Brasil? É o maior e melhor campeonato de veteranos do Brasil. De veteranos? É, de veteranos, de veteranos. É o mais organizado. Hoje nós temos aí em torno de 82 equipes. Essa direção que eu fazia parte aí, presidida, tocar e ter o José Mauro, né? O José Mauro, que foi policial civil aí. Nós estamos fazendo um campeonato de excelência, né? Não dá briga, Rodrigo, porque assim, o nosso regulamento é muito... Agressão ao árbitro hoje dá dois anos de suspensão para o atleta e a exclusão... E a exclusão da equipe no campeonato. Agora, segunda-feira, nós temos uma junta vai julgar. A junta é presidida pelo Arívio Mar Barroso, né? Sim, veterano. Tem ícones ali, Luiz Carlos Drusian, Jânio Costa, eu vou me esquecer o nome de tantos outros, tem um julgamento. Porque assim, a gente diz agressão é dar soco. Tocou no árbitro, né? Pegou ele aqui, segurou, é agressão. E daí, infelizmente, dois anos para o atleta e a equipe está... E até agora, esses dias a gente entrevistou o Soneca, né? É, do Paddle, né? Do Paddle, que foi... Que apanhou, né? Foi um chutar no chão, né? É, você não sabe. Árbitro? É, que no campeonato... No gauchão, no ano de 2021. Falar em Paddle, né? Um Paddle, um esporte que chegou agora para ficar aí, né? A pandemia ensinou... Tivemos um acidente aqui em Santa Maria, semana aí, o Samir... Samir Frazon, Samara, né? Sim, do Sintos Com. Do Sintos Com. O presidente Sintos Com, ele desequilibrou e bateu no vidro lá. E sofreu vários cortes lá, mais de 50 pontos, hein? A gente ligou para ele, né? Desejando melhor. E... Então a gente encerrar... Eu tenho uma pergunta para encerrar. E também agora, né? A gente acompanha pelas redes aí. O Admar também virou crossfiteiro, que você chama esportista. O que é essa nova rotina, Admar? Processo de emagrecimento, né? A gente colocou aí uma meta de perder 25 quilos, né? Doze já foram embora, né? E... Um acompanhamento aí com Ítalo Ribeiro, que é o nosso professor físico aí. E mais a Fran Facu, nutricionista, né? A gente está fazendo esse trabalho. A avaliação da Fran seria para mim perder 37 quilos e meio. E eu disse para ela que não é esse o meu interesse. Eu não quero voltar a ser magrão, né? Mas eu quero ter um pouco de qualidade de vida. Só nesses 12 quilos que eu perdi agora, eu já estou conseguindo dormir uma noite inteira sem me acordar. Então está sendo um fantástico. E eu sou assim... Não sei se vocês já notaram. Eu valorizo muito as pessoas que me ajudam. E esse processo se chama Jefferson Cabral. É um jornalista que começou a trabalhar comigo agora, há menos de um ano. Tudo isso ele incentivou, né? Ele criou o Admóvel, ele criou o podcast do Ademar. Ele me incentivou a começar. Então é um cara que chegou na minha vida para me dar esse crescimento, principalmente nas redes sociais. E me incentivou a ter essa qualidade de vida. E a gente acabou colocando na rede social isso e hoje o enganjamento de carinho que eu tenho recebido das pessoas e de incentivo. E muitas outras pessoas dizendo, Bah, Ademar, eu te vi fazendo exercício, comecei a fazer, né? Me dá o telefone do teu personal. Isso nos deixa muito... E Ademar, a última pergunta agora, que eu guardei desde o início do programa. Qual é o momento mais importante que tu considera da política na tua vida hoje, que te marcou muito? Eu acho que é essa ajuda que eu consigo dar para as pessoas com deficiência. Ser presidente da frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. Consegui entregar a sede para a Associação Bem Viver, a sede dos DAO. Isso não tem preço. É um trabalho que me engrandece e que se eu puder continuar, essas pessoas vão ter sempre o meu apoio. Perfeito. Infelizmente, a gente está chegando no nosso tempo. Foi um bom bate-papo. Esperamos bater outros... Outros bate-papos aqui. Bate-papo aí, né? A gente agradece, então, e reforçando para seguir o nosso podcast, do Spotify, no YouTube, e acessando também o site Paralelo 29. Se vocês me convidarem de novo, nós vamos contar aquelas histórias onde não pode divulgar o nome. Ah, tá. Perfeito. Vamos fazer um podcast especial, então, só para isso. Depois da meia-noite. Tá certo. Boelas, então, pessoal. E aí E aí E aí